Você não sabe quanto me tem Quem me beija é doce demais E não muda Se fosse por mim Você saberia quem é É o café que preciso pela manhã Raio de sol sobre a chuva caindo Pode se entregar pra mim por total Amor Só quero que veja o quão lindo é Saiba que te vejo uma estrela pra mim Onde for te sigo, mesmo longe demais Se a vida é um filme Você é o melhor Você é o melhor Melhor Nascer do sol Olhos de paz É como um desejo pra mim Quando acordamos e fazemos amor Isso me deixa tão feliz É minha água em meio ao deserto É o remédio quando tudo dói em mim É a luz do meu viver Meu amor Você Só quero que veja o quão lindo é Saiba que te vejo uma estrela pra mim Onde for te sigo, mesmo longe demais Se a vida é um filme Se a vida é um filme Você é o melhor Você é o melhor Melhor E aí E aí E aí